Olha, vamos dar um tempinho nas tarefas do dia a dia pra cuidar da beleza agora? Ontem o Vermais mostrou a matéria sobre a importância da limpeza de pele. E hoje a gente vai aprender agora a fazer uma máscara pro corpo e pro rosto. Serve pra tudo mesmo, viu gente? É bem simples e promete melhorar bastante o aspecto da pele. É a máscara de argila verde. Dá só uma olhada. Ela é um ótimo tratamento pra pele madura, pele oleosa, com cravo, espinha. E é muito fácil de fazer na sua casa. O primeiro passo pra realizar esse tratamento é utilizar um sabonete esfoliante. Ele vai retirar a camada morta da pele e também vai dar aquela limpada pra penetrar melhor o produto na pele. Umidece um pouquinho a mão. Faz movimentos circulares. Não precisa colocar muita força. Só a pressão das mãos mesmo. Esse esfoliante você pode encontrar em lojas de cosméticos, farmácias. É de fácil acesso. Agora, depois de aplicado o esfoliante, a gente vem com argila. Você pode colocar em torno de uma colher de sopa. Vai pegar um pouquinho de água. E vai deixar ela em uma consistência pastosa. Vai umidificando. Até você observar que ela vai ficando pastosinha. Essa daqui é a consistência da argila para aplicação de facial e corporal também. E é bom, o ideal é você fazer esse procedimento de duas a três vezes por semana. Você pode encontrar em lojas de cosméticos, em lojas de produtos naturais. E é um preço bem acessível. Não é caro. Você vai aplicar e vai deixar em torno de 20 minutos e retirar. No corporal, a argila verde também é muito boa para celulite, gordura localizada e flacidez. Também pode ser usada de duas a três vezes por semana. Prepara o mesmo. Aí você vai esfoliar antes também com o sabonete esfoliante. Para retirar a camada morta da pele. E depois vem com a argila. Deixa de 20 a 30 minutos até secar e retira com água. Após os 20 minutos, você pode retirar a argila com o algodãozinho umedecido com água. Ou em água corrente, torneira, do jeito que você preferir. E depois vem com a argila com água.